Nitrogênio não é oxigênio, nitrogênio não é oxigênio, nitrogênio não é oxigênio. Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar aqui a respeito de cilindros de PCP, cilindros de ar respirável e cilindros que eu conheço. Então fiquem com a gente até o final. Antes de começar esse vídeo, vou falar algumas dicas que eu tenho aqui sobre segurança para vocês, para ficar bem importante isso daí. Os cilindros de PCP são cilindros de pressão constante de ar, ou seja, você colocou uma pressão aqui, essa pressão vai ficar indefinida aqui. Você colocou 200 bar aqui, ele vai ficar com 200 bar durante muito tempo se você não utilizar. Então é considerado um cilindro de pressão constante. Quando você for manusear, quando você for fazer algum tipo de revisão no cilindro, você tem que geralmente certificar que ele está vazio. Todo cilindro ele vazio, não tem problema nenhum você mexer nele. Você tem que estar procurando algum amassado, algum dano nele, algum rasgo, alguma trinca. Se ele está limpo por dentro, se ele não está, você tem que sempre verificar o estado geral dele e se ele está vazio. É muito importante trabalhar com cilindros vazios. Ele vazio, ele não oferece nenhum tipo de risco. Então você tem que estar procurando algum detalhe nele, se não tem nada entortado, se ele não sofreu alguma queda. É a primeira dica que tem para vocês aqui, cilindro vazio, tem que verificar tudo, como que ele está, como que não. Verificar regularmente a pressão do cilindro se você não excedeu a pressão dele. Por exemplo, esse cilindro aqui é um cilindro de 300 bar de pressão de trabalho. Verificar se sempre trabalhou com pressão de 300 bar. Se é um cilindro de 200, se ele sempre trabalhou com a pressão de 200. Você nunca pode exceder a pressão do cilindro recomendado pelo fabricante. Terceira coisa, sempre verificar se o que você está utilizando para encher eles está bem regulado. Por exemplo, se você está usando bomba manual, se é a bomba manual recomendada para aquela pressão. Se o seu cilindro é de 200 bar e você está usando uma bomba manual de 300 bar, é bem provável que você vai passar essa pressão de 200 bar. Então cuidado com o equipamento que você está utilizando para encher o seu cilindro. Compressor é a mesma coisa. Se o seu compressor lá é de 300 bar, verificar se o seu cilindro que você vai usar também é de 300 bar. Se o seu cilindro for 200 bar, cuidado para não passar a pressão de trabalho do cilindro. Então o seu equipamento tem que ser compatível com o cilindro que você está usando. Toda vez que você for armazenar a sua PCP, armazenar o seu cilindro, cheio principalmente, tem que ser um local seguro que não possa cair. Ou seja, não vai colocar em cima do guarda-roupa a sua PCP ou o seu cilindro no guarda-roupa, mas cedo ou mais tarde você vai lá puxar, esquece ele, pum, cai no chão. Pode causar uma queda, pode causar um dano muito grande, muito sério, tanto na sua arma quanto em você. Nunca tente reparar o seu cilindro sem você conhecer ele. O reparo de cilindros geralmente são o-rings, são borrachinhas. Qualquer serviço além disso, não faça. Por exemplo, se o seu cilindro está lá empenado, se o seu cilindro está com um trinco, coisa assim, não tente reparar, tá bom? Não tente reparar, compra outro. E toda vez que eu for fazer qualquer tipo de manutenção, principalmente em cilindros de ar comprimido, que são cilindros que trabalham com alta pressão, use o óculos de proteção, use equipamento de proteção individual, tá bom? Essas são as dicas principais aí que eu falo para vocês. Se você seguir essas dicas, você não vai ter problema. Vamos falar agora de cilindros. Esse aqui é um cilindro de fibra de carbono para utilização de ar respirável. Ele é de 300 bar. Todo cilindro tem que fazer reteste, ou com 3 ou com 5 anos. E todos eles têm uma vida útil. Chegou na vida útil, é lixo. Por exemplo, esse meu aqui, ele foi construído em 2018. E eu tenho até 11 de 2018. Então eu tenho agora até novembro de 2023 para utilizar ele ainda. Depois eu tenho que fazer a inspeção de hidrostática nele. Ver se ele está em condições de continuar usando. Se ele tiver condições de continuar usando, cada cinco anos eu vou fazer a revisão dele. E ele pode chegar até em 2033 que eu posso utilizar. É só o cilindro que vence? Não! A torneira também vence. A torneira também tem geralmente o mesmo prazo. Então se você tiver com a torneira no cilindro, você vai ter que fazer também o teste da torneira. Que é esse daqui. Vamos ver se o teste tem ar aqui. Tem um pouquinho de ar. E geralmente todo cilindro tem um sistema de segurança. O sistema de segurança dessa torneira ou desse cilindro é aqui. Tem um parafuso aqui. Esse parafuso tem um furo nele. Lá dentro tem um disco de ruptura. Esse disco de ruptura aqui é de 7.5 kg. Se eu começar a exceder a pressão desse cilindro, né? Coloquei lá no compressor que é de 300 bar, ele começa a mandar 400 bar. Esse disco de ruptura ele vai romper e vai vazar todo o ar. Então isso aqui é um sistema de segurança. A maioria dos torneiros, das válvulas, tem sistema de segurança, tá bom? E também em carabinas, tá? Quais são os gases que eu posso utilizar em PCP? Olha pessoal, é ar respirável. O ar que a gente está respirando aqui, que você usa em carabinas de PCP. Tem algum tipo de gás que você pode utilizar? Se o fabricante não recomendar outro tipo de gás, você não deve utilizar. Principalmente o oxigênio. Vocês já sabem, no canal tem um acidente com oxigênio aqui. Já postei esse vídeo. Então oxigênio nem pensar. Então se você não conhece o gás, você não tem certeza que vai usar. É ar comprimido. Clebson, mas tem carabinas que utilizam outros gases? Sim, tem. Mas o fabricante que recomenda, né? Não é eu que estou recomendando. Tem, por exemplo, o CO2, que você pode utilizar em armas de ar comprimido. Que quando o fabricante recomenda. Qual a desvantagem do CO2? O CO2 chega no máximo a 120 bar de pressão. Ele dá muito rendimento, mas ele chega no máximo a 120 bar de pressão. Então quem quer potência não vai usar o CO2. Qual outro gás que eu conheço? Nitrogênio. Não é oxigênio. Nitrogênio não é oxigênio. Nitrogênio não é oxigênio. Nitrogênio também tem alguns fabricantes que recomendam. Não sou eu. Eu não estou recomendando nada. Nitrogênio também pode ser utilizado em algumas armas de ar comprimido. Ele trabalha com a pressão de 150 bar. Qual outro que você conhece, que você já viu usando? Gás hélio. Hélio, gás hélio, gás hélio. O hélio tem, acho que dois fabricantes que recomendam. Ele chega a quase 350 bar. É o gás mais puro que eu já vi. Ele é muito leve. Ele é utilizado em balão. Um balão de hélio. Não sei se você já ouviu falar. Mas tem os balões que utilizam hélio. Ele é bem mais leve que o ar. E dá mais pressão com o ar comprimido. Agora me pergunte onde você acha esse hélio. Eu não sei. Nunca consegui comprar hélio. Nunca consegui utilizar hélio. Então, eu sei que o hélio também tem dois fabricantes. Eu não vou falar o nome. Mas que usam. Principalmente nos Estados Unidos usa hélio. Dá uma força tremenda na arma. Agora, eu quero ver você achar hélio aqui no Brasil. Para você encher essa arma de ar comprimido. Se o fabricante não recomenda, você vai utilizar por quê? Então, está aí. São esses gases que eu conheço. Que alguns fabricantes recomendam e utilizam. Então, eu não recomendo nada. Então, é ar comprimido mesmo. Tá bom? Bom, todo sistema existe alguns detalhes de segurança. Tá bom? São imperceptíveis, mas existem. A válvula, por exemplo. Essa aqui é uma válvula original Air Force. Ela tem aqui um disco de ruptura na lateral. Ou seja, as válvulas das Air Force. Se vocês não sabem, trabalha com 200 bar. Ela não trabalha com 250 nem 300 bar. Todas as válvulas da Air Force é 200 bar. As que eu conheço, que eu já peguei na mão. Então, todos eles têm um disco de ruptura aqui. Ou seja, se você passar da pressão determinada da válvula e do cilindro, ele vai se romper e vai esvaziar todo o ar. Tá? As válvulas da Air Force são assim. Vamos falar das nossas válvulas. As nossas válvulas, elas são bem semelhantes às válvulas das Air Force. Tem um bico de encher, que é onde você enche. Tem um manômetro, que é para você marcar a pressão do cilindro. Tem o percursor aqui, que é para efetuar o disparo. Ela tem disco de ruptura. Uma válvula, um disco de ruptura para segurança, igual a da Air Force? Não tem. Onde é colocado o sistema de segurança nas nossas válvulas? É no bico Foster, tá? É aqui, ó. Onde você enche. Abaixo do bico Foster tem um o-ring bem fininho. A gente coloca um o-ring bem fininho mesmo. Para que, caso você ceda essa pressão, ele vai se romper. Ele vai sair e vai esvaziar todo o ar. Geralmente acontece com 250, 270 bar. Pode acontecer antes. Quando acontece antes, é o seguinte. Aqui, o bico de encher, ele encosta ferro com ferro. Se você atirar, esvaziar o cilindro e você der uma mexida aqui no bico de encher, ele sai do ponto e você vai encher e esse o-ring sai fora. Então, quando ele está mais ou menos vazio, você está, às vezes, tentando encher, mexendo com a mangueira aqui e tal, você pode desrosquear esse daqui. Principalmente, se tiver com pouca pressão, ele solta e esse o-ring vai soltar. Basta, com o cilindro vazio, colocar de volta no lugar ou colocar, às vezes, trocar o o-ring. O nosso sistema de segurança é no bico de encher Foster aqui, naquele o-ring. Está no menor o-ring que tem ali. Por que eu utilizo esse sistema? Porque é o mais barato, é o mais fácil de você encontrar. Você, por exemplo, qualquer material de auto-peça, você acha esses o-rings bem pequenininhos para colocar aqui. Ao contrário do disco de ruptura, que se ele se romper, você não acha. Nem no Brasil, acho que nem nos Estados Unidos você vai achar. Talvez na China você use, porque, geralmente, a medida aqui é bem fora do padrão. Vou ser bem certo de vocês. É o padrão deles mesmo. Então, é difícil de achar. A válvula Air Force usa o mesmo sistema das torneiras. Para a gente aqui no Brasil, que é muito difícil, eu uso esse sistema, desse o-ring aqui embaixo do bico, que pode acontecer de ele estourar. Se estourar, é só trocar o ring, pessoal. É só trocar o ring. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês, que a maioria das válvulas das Air Force, ou nossas válvulas, válvula chinesa, muita gente tem medo de roubar no chão. Tem que ter medo de roubar no chão, sim. Mas, caso chegue a cair, também não vai ter aquela explodir. Ah, vai explodir o cilindro. Não, pessoal. Veja só. Vamos supor, se vocês quiserem que eu faça um vídeo. Vamos lá. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo destruindo essa válvula, eu vou fazer. Mas, tem que chegar pelo menos uns 500 likes, então eu não vou fazer, não. Mas, vamos lá. Vamos supor que esse cilindro aqui esteja cheio, e caia no chão, e eu bato aqui, ó, bato assim no chão, caia e quebre o bico de encher aqui. Será que vai ter perigo para a gente, se quebrar esse bico de encher? E se eu bater o manômetro, será que vai ter perigo para quem estiver usando isso aqui, estourar esse manômetro? Será que vai ter perigo se eu derrubar no chão e quebrar o bico de encher ou o manômetro? Pessoal, existe um sistema de segurança também para isso. Vou colocar um vídeo aqui, bem do lado aqui, para vocês verem. As válvulas, elas não são furo direto, ou seja, ela deixa entrar o ar e deixa sair o ar para marcar no manômetro, mas em uma quantidade bem pequena. É bem pequena mesmo. Então, caso você decepe o manômetro, caso você decepe um bico de encher, o furo aqui é tão pequenininho que o ar vai sair, porque se você tiver em alta pressão, ele vai sair rápido, vai fazer barulho, mas não vai afetar a sua segurança assim não. Não vai te causar um dano físico. Essa é a grande realidade, porque o ar que vai sair daqui é muito, muito baixo. Não tem aquela quantidade, por exemplo, a saída de um percursor é 6 milímetros para empurrar um chumbo. A saída aqui do percursor é 6 milímetros. Essa saída aqui é 1 milímetro. É 1 milímetro a saída aqui. Então, se você decepar o manômetro, ou decepar o bico de encher, não vai ter perigo nenhum. Só vai escapar todo o ar, vai fazer barulho. Se o manômetro estourar, ele vai fazer um barulho muito grande, mas não tem perigo algum. Não tem perigo algum, a não ser que você esteja olhando para o manômetro e ele estourar bem nos seus olhos. Caso contrário, ele não vai te causar nenhum tipo de dano. Se você derrubar ou ele estourar, coisa parecida, porque o furo ali que sai ar é 1 milímetro no máximo. Sai muito pouco ar, então não vai te oferecer risco. E o cilindro em si? Os cilindros nacionais, geralmente eles utilizam o o-ring aqui no final dele. Tem bastante rosca um cilindro nacional e também os outros equipamentos de alta pressão. É rosca pra caramba. Geralmente, pessoal, vou te falar uma coisa para vocês. Não é sempre que o pessoal segue essa regra. Por exemplo, se o cilindro é de 200 bar, tem 20 voltas aqui. Se você trabalhar com 250 bar, ele tem 25 voltas aqui de rosca. Se é 300, também tem 30 voltas de rosca aqui. Geralmente, não é todo mundo que segue essa regra. Então, quanto mais pressão o seu cilindro for, quanto mais pressão ele trabalhar, mais volta que fio de rosca vai ter. Essa aqui não tem nem, é muita rosca. É rosca pra caramba. São geralmente roscas finas e são roscas que não tem folga, tá? Mas, assim, o que que não tem folga é ficar chacoalhando? Vou colocar só um pouquinho aqui, ó. Ó, ele chacoalha, mas muito pouco. Então, são roscas bem justas pra não ter perigo dessa válvula aqui, desse sistema, sair voando caso tenha uma pressão excedida. A parte mais sensível desses cilindros de aço carbono, o aço carbono tem uma vantagem em cima do alumínio, tá? O aço carbono, ele dilata igual borracha, igual bexiga. Tipo assim, se você colocar uma pressão muito alta no cilindro de aço carbono, a tendência é ele deformar a parte mais fina, que é essa parte aqui onde segura a rosca, tá? E bem no final da rosca aqui, é bem fininho, bem fininho mesmo e fica onde é o ringue. Então, se você colocar, por exemplo, uma pressão acima do normal, a tendência é dilatar isso aqui, ele se dilatar. E aí, o que faz o sistema de segurança funcionar é esse o ringue aqui da ponta, tanto aqui quanto aqui. Ou seja, ele vai dilatar aqui, esse o ringue aqui vai sair pra fora. Se o cilindro for novo, pode acontecer de também sair, mas geralmente é porque o ringue tá numa dureza menor, tá? Tipo assim, esse o ringue geralmente é 90 short, ou seja, é que ele é um ringue bem duro. Se colocar um 70 short, ele vai aguentar a pressão também, mas a tendência dele, com o tempo, se qualquer pressão a mais do normal, é esse o ringue sair. Ele vai segurar a pressão por um determinado tempo, quando você exceder essa pressão, ele sai fora aqui. A borracha, ela é muito maleável, ela vai dar um jeito de sair. Então, a maioria dos cilindros de carabinas de PCP, geralmente tem um ou dois sistemas de segurança para pressões elevadas, tá? Pode não acontecer nada, pode acontecer, mas isso aqui é que nem cinto de segurança, tá? O que é cinto de segurança? Se você tiver cinto de segurança e bater a 20, 30, 60 km por hora, pode ser que não aconteça nada com você. Você talvez tenha uma dor na coluna, uma coisa parecida. Mas se você bater a 100 km por hora, com certeza, algum dano físico você vai sofrer, né? Se você bater a 100 km por hora, pode ser que você nem sobreviva, e se sobreviver com algum dano. Então, todo sistema de segurança existe nos cilindros, mas você tem que respeitar os limites, para que você nunca tenha um dano material e nem físico, tá bom? Cilindros vazios, você pode trabalhar tranquilo, pode tirar, fazer revisão. Todos eles vencem, todos eles têm que fazer teste hidrostático, tá bom? Todos. Mas hoje, na maioria das vezes, não compensa nem você fazer isso. Nas armas que é estilo Air Force, que usa válvula Air Force, cilindro Air Force, quando chega um determinado momento, às vezes não compensa você nem fazer revisão. Compensa você comprar um cilindro novo com uma válvula nova. Porque se você for fazer um teste hidrostático num cilindro desse aqui, de aço carbono aqui, vai ficar o preço do cilindro de aço carbono. Melhor comprar outro. Mesma coisa, o cilindro pequeno da China, que às vezes você paga 250 reais, você vai fazer um teste hidrostático nele, custa 100 reais, não é mais fácil você comprar um novo. A válvula, a mesma coisa. Nós temos as válvulas aqui. Às vezes, você está com medo dessa válvula, já tem lá 10 anos de uso, não é mais fácil comprar uma outra válvula, custa 160 reais, você vai fazer um teste nela pra quê? Então, você tem que analisar custo-benefício. Então, por exemplo, você tem um cilindro desse aqui, que é caríssimo, um cilindro de fibra de carbono, esse aqui é caro, custa em torno de 1.500 reais. Aí, você vai fazer um teste hidrostático, custa 100 reais. Aí, show de bola, vale a pena você fazer um teste hidrostático. A torneira, ela custa em torno de 200 reais, 250 reais de você comprar da China. Vamos colocar 250 reais, você vai fazer um teste nela, uma revisão nela, você vai gastar 100 reais, melhor comprar uma nova. Eu falo sempre assim o seguinte, quando a revisão se torna 50% do valor do produto, ou seja, você tem um produto de 100 reais, você vai gastar 50 reais pra fazer a revisão, pra você comprar novo. Então, você sempre tem que analisar isso aí, se vale a pena você fazer a revisão, se vale a pena você fazer os testes, dependendo do valor que você tem, é melhor colocar novo, tá? Melhor colocar novo. Quando o valor é muito alto, faça-se a revisão. Esse cilindro, mês 11 de 2023, eu vou fazer a revisão dele. Porque ele é caro, vale a pena fazer a revisão dele, fazer o teste hidrostático dele. Mas se fosse um cilindro da China, daquele de 450cc, eu não faria. Jogaria fora e compraria outro. Então assim, se vocês querem ver eu testando o manômetro e o bico de encher aqui, só deixar uns 500 likes aí que eu faço. Caso contrário, eu não vou destruir minha válvula não. Mas não tem perigo. Já derrubei isso aqui no chão, assim, bate no chão, não acontece nada. O risco é bem baixo mesmo, tá? Mas não é pra você ficar fazendo isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus